Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não viemos aqui pra te machucar. Eu não encontrei ela. Lembra por que estamos aqui. Acho que eles voltaram pra casa. Devem chegar a qualquer minuto. Apenas faça a sua parte que eu faço a minha. Por favor, não machuca minha família. Apenas faça a sua parte. Acho que não posso confiar em você. Sabe onde eu quero ter exatamente o que você tem? Apenas faça a sua parte. Apenas faça a sua parte. Obrigado.